Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador, pessoal. Como vocês lembram, estamos aí emprestados para o Goiás, somos jogadores, somos jogadores, né? Somos o jogador emprestado aí do Goiás, mas somos inicialmente do Cruzeiro, né? Está marcado ali Cruzeiro, Ronaldo, overall aí 73, vamos lá, Campeonato Brasileiro, vamos simular essa primeira partida aqui. Vamos enfrentar o Internacional, olha o tanto de desfoque dos caras, três caras, Eduardo, Sacha, Hernando e Alex machucados. Vilaba também voltando aí, e Guilherme, e Guilherme, e Gilberto expulso. Então vamos lá, vamos ver se a gente pelo menos ganha isso na simulação, jogando fora de casa, vamos lá. Então vamos 3x0, uns caras com 4x5 de desfoque, que beleza, hein? Teve gol até de lateral, beleza, hein, Goiás? Sim, é difícil, hein, cara? E vamos enfrentar o time do Cruzeiro novamente. É mais uma chance aí para o Ronaldo mostrar serviço, hein? Vamos lá então, Ronaldo. Sua hora, hein, cara? Ó, preparado aí, Cruzeiro vai jogar de branco. Nossa escalação, Edson, Cleiton Salles, Pedro Henrique, Jackson. Mário Sérgio, Amaral, Juliano, Thiago Mendes, Vitor, Carlos Alberto e Ronaldo Fenômeno. Vamos embora, vamos jogar em casa. Tá aí, pessoal, vai rolar a bola. Estamos em casa aí, Liga do Brasil, nosso estádio, né, como vocês já estão ligados, é o Dromo. Então, vamos lá, joga em casa, né, tem que vencer. Ó, essa tabela marota dos caras aí, William, pra fora. Conseguiu errar, cara, olha que passe do Borges. William dominou, teve todo o tempo do mundo, bateu pra fora. Bela, Ronaldo, faz a fita, Ronaldo, opa, juizão. Não quis marcar, hein, tiozão. Fim de primeiro tempo, pessoal, jogo ruim demais, cara. Basicamente, sem nenhuma jogada do nosso lado. Os caras até deram alguns chutes aí, a gente não conseguiu nada. Eles, toda hora que estão lançando pelo meio aí, estão tendo sucesso. A zaga tá abrindo ali, não sei porquê. O jogo, no geral, até que tá equilibrado, mas a gente não conseguiu atacar. Ó, posse de bola tá parelha, mas a gente não conseguiu chegar, praticamente, nenhum chute. Então, vamos lá, vamos lá. Olha, não tem ninguém marcando, velho. Ai, 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 ai. Eu não vou nem falar nada, cara. Nossa, tem uma mágica desse lado aqui, que sai um asfalto e que não existe. Olha, olha esse goleiro, cara. Olha esse goleiro. Meu Deus. De vez do cara sair absoluto pra socar a bola, não. Pra quê? Sai nas costas do cara, nem pra pular. Ah, meu Deus. Não vai nem falar nada. Nossa, sem condição, cara. Nossa, uma das piores partidas aqui no modo jogador. Jogo ruim. Ruim. Mas muito ruim. Não tem explicação. O time é burro demais. Os caras não tocam na bola, os caras não atacam, os caras na grid. Ó, nenhum chute. Péssimo. Péssimo, péssimo. Tem nem como ter nota. Olha, eu terminei o jogo de meia. Técnico manja demais, cara. Meu Deus. E na sequência aqui, vamos para a próxima partida. Ó. Único objetivo de assistência ali que eu não estou conseguindo seguir. De resto, tá bem tranquilo. Um gol, eu fiz quatro gols. Vamos enfrentar o Galo Mineiro aí, ó. De novo os objetivos aí, né. Vamos lá, vamos jogar essa partida. Vamos jogar em casa, cara. Tem que ganhar, velho. O time é muito lento, muito lerdo, velho. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Ronaldinho aqui. Ronaldinho versus Ronaldo. Mas cadê o cara que não aparece? Parece esses caras sem face aí, mano. Bom, pessoal. Tudo leva a crer que o Ronaldinho não vai jogar. Tentei milhões de vezes ali. O cara não apareceu. Apareceu até o Jô e ele não. Enfim, vamos lá. Escalação. Renan. Goleirão. Clayton Salles. Valmir Lucas. Jackson. Mário Sérgio. Juliano. Thiago Mendes. Richelli. Vitor. Carlos Alberto. E Ronaldo. Vamos lá. Vamos ver se o Ronaldinho vai jogar. Mas acho que não. Eita aí, pessoal. Vai rolar a pelota. Vamos jogar em casa novamente. Vamos ver se a gente consegue identificar o Ronaldinho no campo. Mas eu acho que ele não está no time, não, cara. É, realmente o Ronaldinho não está no time, não está nem no banco. Sei lá o que fizeram com o cara. Venderam, talvez, ou está machucado. Vambora. Devolve. Linda bola. Agora para ele. Ronaldo. Ah, goleirão. Tem que chegar mais dessas bolas, velho. Fim de primeiro tempo, pessoal. O jogo está ruim também. Ruim. Só teve uma jogada praticamente. A única bola lançada ali para o Ronaldo. Foi essa jogada aí. Eu chutei reto ali. Achei que ia conseguir fazer. O goleirão pegou. Basicamente só isso. Os caras também não chegaram. Tiveram um chute aí também. Posse de bola ridícula, né? Vocês estão vendo aí que só dá os caras aí no geral. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer nesse modo jogador aqui. Tem que basicamente observar o jogo, né? Quando você está de atacante. Então vamos lá tentar alguma coisa aí. Depende de chegar alguma jogada também, né? Partiu! Ai, ai, ai. Ai, caramba, velho. O Ronaldo acredita. Acredita. Bateu! Nossa, que chute lixo. Ah, velho. Não pode errar. Fim de jogo. O pessoal jogou horrível de novo, cara. No finalzinho tem que ter uma melhorada ali, mas bem pouco também. O time não cria nada. Não consegue tocar três bolas sem perder a jogada, velho. É complicado. Para quem joga no ataque, depende que a bola chegue redonda. A bola não vem. Vem, no máximo, algumas bolas que eu peço ali no meio campo. Mas aí é difícil sair arrancando dali, porque o cara ainda não tem essa velocidade. Então, é complicado. Depende muito de chegar uma bola mais próxima da área para tentar fazer alguma coisa. Por enquanto, nada, cara. Então, é isso aí. Mais um empate. Horrível. Bom, vamos embora para a próxima partida. Vamos enfrentar aí o São Paulo. Vai ter que ser simulação, porque eu estou muito cansado nessa partida aí. Então, vamos lá. Simula, fora de casa. O cara está sem o Elton expulso e sem o Michael machucado. Vamos lá. Fora de casa. 3x1 para os caras. Jadson, Pabon e Pereira. O Pereira está no ataque, velho. Álvaro Pereira no ataque. Mano do céu. Como assim? É Roberto Carlos, o cara, no PlayStation 1? What the fuck? Por que o cara está no ataque? Ganso machucado para variar ali. Nossa, bizarro demais. Bom, temos uma notícia aqui. O Almir Lucas suspenso. Nossa, isso daí é uma alegria, cara. Esse cara é muito ruim. Esse cara suspenso é um reforço. Vamos embora enfrentar o Náutico, cara. Vamos dar uma olhada aqui como que está a coisa. A gente está em 14º. O Náutico está em 15º. Então, estamos brigando junto ali. Vamos ver a estatística de jogadores aqui. Artilharia, 20 gols. Aranguiz. O Internacional tem Lodeiro seguindo junto ali. A gente está em sexto colocado ali. Ronaldo junto do Alexandre Pato ali. Junto também do Pereira do São Paulo. Meu Deus, o cara está de Roberto Carlos no ataque, velho. Meu Deus, o cara está fazendo muito gol. Vamos lá, então. Vamos jogar em casa. Vamos enfrentar o Náutico. Tem que ganhar, cara. Tem que começar a ganhar. Vamos lá. Edson, Cleiton Salles, Pedro Henrique, Felipe, Mário Sérgio, Amaral, Juliano, Jackson, Richelli, João Paulo e Ronaldo. Vamos nessa. Está aí, pessoal. Vai começar o jogo. Vamos jogar em casa. Estádio. O Dromo, né? Está na hora de embalar, cara. Só empate, derrota. Está na hora de buscar alguma posição melhor aí. Os dois times estão brigando aí. A parte de metade para baixo da tabela aí, né? Bem mal posicionados aí. Então, vamos lá. Vamos ter que ganhar. Ronaldo, 11 gols. É o destaque do time. Vamos nessa. Vamos embora. Perde-se, maluco. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Mas, Ronaldo, na trave. Caramba, velho. Vamos agitar isso aí. Final de primeiro tempo, pessoal. Jogo embaçado, cara. Como sempre, eu percebi que para sair alguma coisa, eu tenho que marcar. Eu tenho que marcar. Eu sou um atacante, o único do time. Eu tenho que voltar a marcar, porque o time não recupera a bola. Em poucas bolas que eu voltei ali para marcar, conseguimos recuperar. E acabou até saindo essa jogada aí, do chute na trave, uma coisa ou outra. Mas eu tenho que recuperar a bola, porque os caras não sabem marcar, velho. Só teve isso no primeiro tempo. Um chute do cara sem ângulo nenhum possível, tipo, do escanteio. O cara chutou para o gol. Foi tiro de meta e o meu chute. O jogo está bem feio, cara. Impressionante. O time do Goiás só fica olhando, olhando, olhando. E a gente praticamente não toca na bola. Tanto que a posse de bola está aí, para vocês verem. É complicado, velho. Cara, vai me tirar do jogo. Ah, também está uma bosta essa partida aí, cara. Não vai fazer diferença nenhuma. Vou até simular o resto da partida, porque está muito feio, cara. Está muito feio. Vamos embora. Vamos ver o que vai dar isso aí. Meu Deus, cara. Sem condição. Não sai nada. Tá, nem aparece o resultado. Almir Lucas voltou. Ok. E quanto foi o jogo? Tem que ver aqui no calendário. 1x1. Qual a chance de acontecer 1x1? Sendo que o jogo não tinha acontecido nada. Nada. Até os 80 minutos. Qual a chance de acontecer 2 gols, cara? Nossa, sem palavras as coisas que o FIFA faz, velho. Bom, vamos embora para a próxima partida. Cara, tem que acontecer alguma coisa. Está muito feio esses jogos aqui, cara. Vamos enfrentar o Criciúma. E eu vou simular. Por quê? É impossível que eu não esteja em forma para esse jogo. Enfim. Vamos lá. Os caras têm dois caras fora. Vamos ver se a gente ganha pelo menos isso. Ah, meu Deus. Ah, Goiás. Não tem brincadeira. Não ganha de ninguém, cara. Tomar 2x0 do Criciúma. Lima suspenso. Ah, que beleza. Vamos enfrentar a Portuguesa agora. Estou fora dos objetivos. Porque está difícil. Não chega uma bola. Dei um chute no gol. Ai, 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 ai. Vamos lá. Vamos jogar contra a Portuguesa em casa. Em casa também não está dando sorte, velho. Vamos lá. Nosso time Renan. Clayton Salles, Valmir Lucas, Jackson. Mário Sérgio, Leandro, Thiago Mendes, Leo Bonatini. Esse cara eu nunca vi. Richelle, Ramon e Ronaldo. Vamos lá, vamos lá. Vai rolar a bola, cara. Vamos embora, vamos embora. Foi de calcanhar. Vamos. Leandro. Devolve. Bela, Bela, Bela. Vamos, Ronaldo. Briga, Ronaldo. Vamos. Ganha. Era um lance difícil. Ah, não é essa cabeçada, tio. Bruninho. Puta que é horroroso, velho. Vamos, venha, venha. Vem, seu lixo. Corre, velho. O cara já domina a travana jogada. Por que não abriu o cara lá em cima, filha da puta de Richelle? Vamos. Vamos. Vamos, vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Bota velocidade. Linda. Vamos, faz esse gol. Faz o gol. O goleiro pega. Olha isso. Cruzamento certinho, cara. Olha ali, goleiro. Vamos, vem comigo. Vamos, tio Zão. Bela, Bela. Ronaldo, é agora a bola pega em alguém. Vamos, venha. Linda. Ronaldo. Tá na rede. Esse é o cara, velho. Baixa a poeira aí, rapá. Baixa a poeira aqui que é eu, maluco. Tava na hora dele aparecer, cara. De cabeça. Nunca foi o forte dele na carreira toda. Mas, olha só. Subiu como manda a cartilha do centroavante. 1x0. Ó, marca aí. Marca aí. Marca aí. Caminou errado. Inventou. Inventou. Inventou com o fenômeno. Partiu, Ronaldo. Puxa, bonito. Ah, devia ter levado mais. Fim de primeiro tempo, pessoal. 1x0. Gol do fenômeno. Teve uma outra oportunidade ali que eu acabei vacilando. Teve essa que o goleiro pegou. Esse jogo tá bem melhor que o outro, né? Que os outros aí. A gente tá conseguindo jogar bem até. Fizemos aí o gol. Teve uma boa jogada ali depois. Que eu acabei ganhando a bola. Vamos lá. Vamos lá que dá pra ampliar isso aí, ó. Vai sair um fulano. Vai entrar outro. Entrando a Maral, véi. Meu Deus. Bela, Bela, Bela. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Ganha. Ganha. Bateu. É raçudo, cara. É na força, é na velocidade, é na raça. O cara quase estraga a jogada passando igual um maluco ali. Vamos, vem comigo de novo. Vem comigo. Vem comigo. Nossa. O goleiro ainda solta, véi. Ah, entregou. Quase. A gente ainda tá fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Aparece bem a defesa. Ah, não tira assim. Ah, meu Deus, cara. O bote é desanimador demais. Bola na área. Olha o que o cara faz. Ajeitou pro cara. Ah, meu Deus. Vai, vai, vai. Dá essa porra aqui. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai, vem. Linda. Vamos, Carlos Alberto. Faz esse gol. Aê. Carlos Alberto. Tava na hora, hein, tiozão. Vambora, cara. Perder esse jogo, não. Tira, tira. Tira, tira. Ah, ai, ai, ai. Puta, que gol em câmera lenta, velho. Olha que cabeçada fraca, galera. Ah, deu nem tempo de comemorar. Fim de jogo, pessoal. Os botes conseguiram ferrar o jogo, cara. A gente ganha de 1 a 0. Tomaram o gol para a Naka. Aí a gente faz 2 a 1. Os caras, vai, toma outro gol. Muito difícil jogar com o bote, cara. Muito difícil. Desanimador. 2 a 2, cara. Pelo menos ainda deixei um gol ali. A nota até que não foi tão péssima, porque a nota despenca no final do jogo, né. Tô tentando buscar alguma solução para isso. Eu não sei porquê, mas a nota despenca. Não é porque eu não tô marcando, até porque eu sou atacante. Não tem quem eu marcar. Se eu volto, a nota cai. Se eu não volto, a nota também cai. Então, eu não sei bem, cara. Eu tô tentando achar algum jeito aí para não cair tanta nota. Porque é complicado. Você faz o gol. Às vezes, você é o cara da partida e acaba caindo tanta nota que fica até amarelo ali, cara. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram, deixa aquele like, aquele favorito. Na sequência, aí vai ter mais vídeos no canal. É isso aí. E até mais.